Eu sou assim Alucinado, louco de amor Você sou assim Exagerado em tudo que faz Eu sou assim E ninguém faz mudar Esse meu jeito Ação para viver Foi você que fez Nascer dentro de mim Eu sem você Sou como uma foda Que cai pelo chão Sem destino Sem saber pra onde vai Nem o azul do mar Nem a luz do luar É tão anhola Que eu sinto por você Foi você quem fez Nascer dentro de mim Ai, amor Vem e segue me ama Ai, amor Eu te amo, Ana Ai, amor Vem e segue me ama Ai, amor Eu te amo, Ana Eu sou você Sou como uma foda Que cai pelo chão Sem destino Sem destino Sem saber pra onde vai Nem o azul do mar Nem a luz do luar Eu tô mal Eu sinto por você Eu sinto por você Foi você quem fez Nascer dentro de mim Ai, amor Vem e segue me ama Ai, amor Eu te amo, Ana Ai, amor Vem e segue me ama Ai, amor Eu te amo, Ana 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto